Estamos a visitar a obra na Quinta dos Lírios, é um espaço que estava completamente abandonado aqui no Fogoteiro, Freguesia da Mora. Este espaço foi requalificado, portanto está agora arranjado uma zona de lazer, quer para as crianças, quer para os jovens, quer para a população em geral, que vai poder usufruir de um espaço que também foi herborizado e que representa naturalmente para este bairro uma zona aprazível que traz para a nossa população mais qualidade de vida.